E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Muito legal, você precisa citar o meu rival, para não tomar um tchulala, pela sua cara de babaca, hoje você vai tomar um pau, então faz assim Oxamuel. Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora? Para de gastar esse seu flow cansado, vai contigo agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua, então respeito não fica de zoa. Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. O que você tá falando é com o Johnny, a cultura é de respeito, mas tem que respeitar para ser respeitado, cultura de homem. É, cultura de homem, não, por isso que agora vou rimando com a fé, Jay. A cultura não é só para homem, a cultura é hip-hop e ela é para quem quiser. O Johnny paga as contas da mãe, isso que você fala, acompanhe, por isso no verso você não foi foda. O Guiadinhada paga as contas das mulheres dentro da sua casa, você é machista quando você chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda, então faz assim, você tem que provar a caminhada, senão sabe que é pescoço. D-C, 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 Real é pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É pra homem, mulher, é pra b, mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Uai, deixa que eu chamo o Len regards, né se eu sou nora, Jay, 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 é pra quem respeita. É a Astronomy, é a porta aberta, você pode sair fora. Nessa rima não ecoa, por isso que eu faço, minha rima aqui é muito boa. Você quer que é o Brav? Só assistir a live ou então perguntar pra essas 300 pessoas Pergunta aí pra outras pessoas que agora você sabe que minha rimada dispara Falta de respeito é você falar que eu não respeito querendo falar isso na minha cara 10 anos de corre, caralho! 10 anos de corre, caralho! Criança panguano! 10 anos de corre, eu tava fazendo um rime e tu ainda tava mamando 10 anos de corre gritando na minha cara achando que você vai chegar nos 11, né? E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder Se você gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixando nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Ô, você é inimigo do beat E você é o inimigo da rima porque não rima bem O que agora foi ter que se excitar ninguém O Johnny vai perder, por favor, melhore E quem segue ele, acompanhe os próximos stories Acompanha o story aqui do negão Você não vê o Johnny sendo campeão Mas fica tranquilo, caraca, isso não existe O tubarão falando que eu sou feio Ah, vou até ficar triste Sabe, vou ter prova Você tá entendendo que minha rima é macabra Não é só questão de estética na batida É feio no caráter, na rima Só que minha alma é bonita Então vai pro caralho Já que sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário Filha da puta O Johnny MC, RJ, acabou aqui, eu vou pra praia Não tô nem aí de ser feio O Daniel também é feio E tá pegando o Amel Maia Aí é o argumento que ele usa na batalha Mas eu não sou falcão Eu falo sem receio Tubarão, te amo O Johnny, seu campeão Caralho, ele me odeia Tô cristal Johnny MC, odiado pelo tubarão Não tô nem aí se você me odeia Aliado Quem tem que me amar é minha mulher e meus filhos Eu tô bem amado, porra, tô casado Tá ligado, só que esse cara não tem sorte Por enquanto é que a sua mulher depois dessa vai ser casado com a morte É por isso que eu tô no noturno A sua aliança é no dedo Os seus próprios anéis de Saturno Você é o próprio anéis de Saturno Meu mano, não sabe as rimas cruéis Tranquilão, vão ter vários mesmo Que eu vou chutar todos os seus anéis Fica tranquilo, tubarão Que eu acabo com sua chana Chora, chora e vem depois na revanche Os bancos e barrancos já esquentei muito banco Esperando a hora de me titular Um bom titular Mas eu nunca reclamei do jogo Acatei as ordens do professor E serei a hora de jogar Como Iniesta Batendo em todo mundo Batendo nos vagabundos Do freestyle eu sou orifundo Por isso que eu faço mágica em 35 segundos Tô esperando só a minha vez de ser o melhor desse mundo Mas eu já sou o melhor da festa Alguns gostam Outros detestam Se você tá falando que você é o Iniesta O seu meio campo é fraco Se não tem a chave, mestra Você mandou me catar Falou sobre seus segundos Só que eu domino o mundo Com a rima mais bonita Se eu me cato Eu sou o Messi com a Copa do Mundo E você é o CR7 Joga na Arábia Saudita Jamais Nunca paguei de CR7 Eu sou jogador de vaga que inspira os pipetes Se você não entendeu, escroto CR7 Clear nem tubarão piolho na cabeça dos outros Não, não, não sou piolho, asneira Porque piolho é lendinha Eu sou uma história inteira Então não vem com essa, mano Olha só, continua Não fala de piolho Porque hoje eu decepo a sua Então é pi A quantidade de vezes que eu te bati 3,14 pra ser exato Quem manda é o guri Se você não entendeu Eu te falo que a rima eu acato Então essa é a aventura de pi Tem um tigre aqui dentro do seu barco Não sou sincero Você tá por pose Tira um close Que eu já me altero Meto mais gol que o close Porque eu sou sincero Pi É regra de 3,14 A batalha é de 2 a 0 Ou é de tabela Aqui nessa sua jogada Sua matemática é falha Cê não decorou Só tá boada Por isso Te falo que essa é minha certeza Só aprendi a dividir teu corpo Da tua cabeça Dividiu meu corpo Da minha cabeça Eu multipliquei todas as forças Pra vincar as fraquezas Você tá entendendo Que se esse ferra Não aprendi a tabuada X lutou pra tabuão da ferra Boa noite Vou matar o vacilão Que veio todo horrível Com esse drip Que só é bonito Lá no casa que estão Me diga aí pessoal Por que que ele veio Escondendo a cara Foi pra disfarçar A vergonha que ele Passou na semana passada Vou dizer que Pra matar um fraco Eu sou perverso Bora ver como vai resumir os dois rounds E se eu acabei a batalha em dois versos Acabou a batalha em dois versos Quando eu rimo Você não se esqueça Quando o verso falou Já ganhei Quem não desce do salto Acaba perdendo a cabeça Que vergonha na semana passada Meu Deus Você se engana Que vergonha que eu passei Batei um milhão só em uma semana Quando você fez isso vacilão Quando foi o melhor do seu estado Quando fez o seu corre dobrado Na minha frente Quem não abaixa o nariz Fica com ele quebrado Nossa Ele bateu um milhão Só que você bateu um milhão Tomando um pau E você bateu um milhão Apanhando é o mesmo Que o Palmeiras Que a Libertadora E perdeu o Mundial E você vai ver Que vai bater um milhão Depois de novo Vai bater um milhão Apanhando É a primeira puta de 2022 De volta Esse é o Japa Ele veio da Bahia E de puta ele tá me chamando Não A puta que não é o Chamuel É sua puta vergonha Que você tá passando Por isso você passa mal É que o Palmeiras não tem Mundial E graça do Japa Não tem Nacional Mas alguém me lembra O Nacional Que o Chamuel já ganhou Pelo amor de Deus Aí ele vai falar Eu não fui porque eu tinha 17 Tudo bem E quando eu fiz 10 anos Eu já tinha ido para o Nacional Vem para o 2 E fala comigo Nenê Eu não vim pra te ensinar matemática Eu vim pra te dar uma aula de freestyle E se não aprender Você reprova na prova prática E falta prática Por isso agora você é canalha Mas já que você gosta tanto de calcular Calcular quanto chute na bunda Que você tomou nessa batalha Tudo bem Mas nessa aí Ele não conseguiu E eu calculei Quantas vezes você falou Que eu chutava um dano de alguém O cálculo passou de mil Eu perdi na sua prova Aí eu fui para a prova final Cheguei lá na prova E te dei um pau E você conheceu O que era a prova real Você é canalha Então se prepara Porque eu te boto no porta-mala Esse é o Japa foda Eu venho por ele A prova tua pena Parceirinho Que não é prova de bala Hoje se reprova na batalha Por isso agora eu taco fogo Eu falei mil vezes que ia chutar E chutei dois mil Porque eu sou Samuel Eu falo muito e faço o dobro Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Eu sou o HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou